A polícia identificou o suspeito de matar Karine Moreira da Silva no último dia 20 em frente ao farol da Barra. Ele já teve a prisão temporária decretada pela Justiça e está sendo procurado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer esse crime foi identificado após testemunhas serem ouvidas e imagens de câmeras de segurança serem analisadas. O homem também é apontado como autor das agressões contra uma outra mulher no mesmo dia na Avenida Oceânica. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado, onde permanece internada. Tanto Karine quanto a outra vítima foram atacadas com pedradas e pauladas. As circunstâncias, o que teria motivado esse crime, se é que há motivo para uma agressão desse tipo, estão sendo apuradas. A polícia segue investigando, mas esse homem já foi identificado e agora está sendo procurado pela polícia.